Eu tava grávida de cinco meses quando decidi voltar com o pai do meu filho. Nós tínhamos separado porque ele tinha me traído. Assim que nós voltamos, eu passei a morar na casa dele. Quando eu cheguei lá, eu fui pedir um gás e tinha um negocinho de gás pregado na parede, né? Do portão, que sempre eles passam pra deixar. Eu peguei, liguei e pedi um gás. Quando o rapaz veio trazer, eu fiquei boba. Ele era muito bonito. Nossa, ele era muito lindo. Eu fiquei encantada com ele. Ele colocou, estalou o bujão, foi embora. E eu fiquei tipo, nossa, que cara gato, né? Fiquei igual doida por começar a procurar ele, o rapaz no Instagram da distribuidora de gás. Procurei, procurei, fucei, fucei, pum, achei. Só que assim, achei, fiquei na minha, não falei nada, não adicionei, não mandei mensagem. Nadinha de nada. Fiquei quietinha na minha. O tempo foi passando. E aí, eu peguei, tive o meu neném. E quando meu filho tinha sete dias de nascido, eu descobri que o meu digníssimo tinha ficado de novo com a mulher. Fiquei com muita raiva dele, peguei tudo que era meu e voltei pra casa dos meus pais. Lá na casa dos meus pais, eu acabei adicionando e mandando mensagem pro cara do gás. E detalhe, antes, né, desses sete dias de eu ter o meu filho, eu comecei a dar umas voltinhas no bairro, fazer caminhada, até pra conhecer um pouco melhor o bairro. E vi que a distribuidora de gás que esse rapaz, que eu me apaixonei, né, trabalhava, era na esquina da minha casa. Então, eu sempre dava um jeitinho de passar por lá, cumprimentar ele e tal, mas eu nunca me envolvi com ele virtualmente. Só quando eu tive meu filho, o pai do meu filho me traiu, que eu saí da casa dele e fui pra casa dos meus pais, que eu adicionei o rapaz. A gente começou a conversar e imediatamente ele me respondeu. E, nossa, foi tudo muito bom, assim, né, e eu tava, nossa, apaixonada por ele. Papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, aquele negócio em tal. Mas, ao mesmo tempo, o pai do meu filho começou a vir atrás de mim, chorando, implorando pra gente voltar, que ele queria criar o filho dele junto comigo. E aí, você já sabe, né, uma mãe, ela morre de medo de criar um filho sozinho, vai lá e volta com o Trália, que quer ser um bom pai, mas não quer ser um bom marido, entendeu? Aí, ele pegou, foi lá, voltei com ele, só que dessa vez a gente decidiu mudar de bairro. Decidi mudar de bairro, tô ali de boa com o meu marido, eu pego, o gás acaba e a gente resolve pedir. Eu, na hora, já troquei as distribuidoras, porque era próximo, né, troquei as distribuidoras e coloquei lá um, pra ele pedir em outra distribuidora de gás, pra não ser na distribuidora do rapaz, não queria problema, que o rapaz viesse na minha casa, não queria causar. Beleza, meu marido pegou e pediu, menina, na hora que meu marido abriu a porta, adivinha quem que tava levando gás? Um rapaz, ele saiu de uma distribuidora e tava trabalhando na outra. E assim, quando a gente tava conversando, que eu expliquei pra ele sobre o pai do meu filho e tal, eu falei que eu ia voltar com o pai do meu filho, eu até falei pra ele voltar também com a mulher dele, né, que a mulher dele era a mãe do filho dele, ele era um rapaz solteiro na época, eu tinha perguntado o que tinha acontecido, então, pra eles também voltarem, mas ele disse que tinha acabado e tal. Voltando lá, ele pediu o gás, eu vi, menina, eu me escondi na hora que ele foi levar esse gás, fiquei morrendo de vergonha, meu coração ficou saindo pela boca, nossa, que sensação boa, né, que sensação boa. Aí, eu peguei e fui, a gente tava sentado na porta da casa da, da porta da nossa casa, quando eu vi a ex dele, no caso, a que era mãe do filho dele, lá na porta também, eu entendi que a irmã desse rapaz morava em frente à minha casa e ele tinha voltado com ela. Aí, eu fui e falei, ah, legal, né, e beleza, ele cumprimentava que ali, aquela coisa lá cá, eu decidi cortar todos os laços possíveis, não gostaria de ter nada envolvido com ele, ainda mais sabendo que ele era meu vizinho de frente a partir de dali, né, que a família dele era meus vizinhos, via a mulher dele. O tempo foi passando, né, um dia a gente tava de boa em casa, e aí a minha cozinha, cozinha americana, e o meu marido tava mandando mensagem pra uma outra mulher, e eu cheguei bem atrás e vi, e bem na hora que eu cheguei atrás e vi, esse rapaz tinha reagido a um story meu. E aí, eu comecei a conversar com ele, e eu vi o meu marido conversando com a outra mulher, dessa vez eu não surtei. Dessa vez eu falei, gente, tem um cara aqui, do mesmo jeito que tem uma mulher lá, mandando mensagem pra mim, do mesmo jeito que meu marido tá mandando lá, fiquei na minha. Comecei a conversar com ele, e ele pegou e me contou que tinha separado novamente. Na hora que ele me falou que ele tinha separado novamente, eu já mandei um fica comigo. E ele falou, mentira, aí naquele momento eu me abri pra ele, falei, olha, tudo que eu sentia, que eu gostava dele, o que eu tava passando pela minha cabeça, que eu queria ficar com ele. Na hora ele falou, nossa, eu quero muito e tal. Falei, então vamos. Ele pegou e falou assim, ah, mas eu não sei, sou meio medroso. Aí eu brinquei com ele, falei, ah, você é medroso, né, você é mole, não tem coragem e tal. Aí ele deu um sumiço, sumiu por alguns minutos, passou um pouquinho, e ele me mandou mensagem, o medroso tá na esquina de sua casa, tem coragem de vir aqui? Aí eu falei, eu tenho, meu filho tava na avó, menina eu fui, encontrei com ele lá na esquina. Que beijo, que abraço, que conforto, que aconchego, fazia anos que eu não me sentia daquele jeito, anos. E ele em diante começou, as coisas começaram, né, a perder a linha, digamos assim. Ele ia lá na porta de casa pra me dar um beijo, sem medo da irmã dele, de alguém chegar, sabe? E aí a gente começou a ficar mais vezes. Teve um dia que eu tava, tinha uma melhor amiga minha, morava na rua de cima da minha casa, e eu tava lá com o meu filho. Ele virou e mandou uma mensagem, perguntando se eu não queria ir pra casa dele. Eu fui e falei pra ela, o que que você acha? Ela falou, ai amiga, vai. Ainda mais sabendo como é que era o pai do meu filho comigo, me metia chifre pra caramba, ficava com um monte de gente. Eu morrendo de vontade de ficar com o cara, não ia ficar? Ah, peguei, deixei meu filho com essa amiga e fui pra casa dele. Eu sabia onde era, pertinho lá de casa. Quando eu cheguei lá, ele já me recebeu no portão, já me pegou no colo, já me levou no colo pra cama. Foi loucura, foi loucura. Nossa, mas foi bom demais, foi muito gostoso. Ficamos, ficamos, e a gente passou a ficar bastante tempo. Até que um dia, ele vai e resolve voltar pra ex-mulher dele. Aí eu, ah, fazer o que, né? Ele resolveu voltar com ela, eu também tinha meu marido, eu também era casada, então não tinha muito o que fazer. Só que vocês acham que ninguém descobriu? Não. Sabe o que que aconteceu? Passou um tempo. Um tempo não, a gente ficou sete meses. Uma amiga minha sofreu, o marido dela sofreu um acidente, foi acidentado, veio a óbito. Essa mulher ficou desestruturada, descabiciada, ficou doente, ficou mal, veio parar dentro da minha casa. Eu acolhi, eu aconcheguei, tive com ela no pior momento da vida dela. Nossa, cuidamos dela que nem um filho aqui dentro de casa. No dia que ela foi embora, ela bateu com a língua nos dentes e contou pro meu marido, você acredita? Meu marido descobriu tudo, descobriu tudo que tinha acontecido. Mas ele não era santo, ele não podia nem me cobrar muita coisa, né? Aí a mulher do rapaz também descobriu. Então a mulher descobriu, meu marido descobriu, virou um alvoroso. E você acha que isso aí foi motivo pra ele parar de mandar mensagem? Muito pelo contrário. Depois que todo mundo descobriu um dia, o telefone toca, eu atendi. Era ele colocando uma música pra eu ouvir. Eu falando pra ele parar com isso, que era melhor a gente não mexer com isso. Para quebrar, inclusive, meu chip esse dia pra não ter problema dentro da minha casa, entende? Porque uma coisa é meu marido errar, outra coisa é eu ficar no erro também. Deixa só ele no erro e eu ter a razão, eu preferia. Enfim, acabou que hoje eu tô aqui nesse relacionamento ainda com o pai do meu filho, desse mesmo jeito. Ele tá lá com ela, com a mulher. E de vez em quando ela passa aqui na porta e ela é até de boa. Inclusive, ela sempre me cumprimenta. Na verdade, ela gosta de debochar da minha cara. Ela sempre vem com um arzinho de deboche, sabe? Pra cima de mim. E ela sempre faz questão de falar como ela humilha ele. Como ela maltrata ele. Como ela faz ele se esfregar e deitar nos pés dela por tudo que aconteceu, sabe? Por arrependimento. E o pior de tudo é que ela ainda fica dando em cima do meu marido. Ela ainda joga charme pro meu marido e tal. Mas, sinceramente, eu não sinto nada. Eu não penso nada. Não tô nem aí pra nada. Não tenho expectativa de vida. Não tenho expectativa de futuro. E talvez vocês consigam me ajudar com algum conselho sobre essa história. Oi, my cats! Tudo bem com vocês? Gente, eu tava nove meses grávida e eu também descobri, né? Uma traição. E eu decidi que eu iria perdoar porque eu não precisava ter contato físico. Mas, a partir do momento que eu passasse meu puerpério, eu ia meter o pé nessa relação pra tão longe. E nunca mais ia permitir voltar. E foi o que eu fiz, né? Participou do parto, do puerpério, do pós-operatório, dos primeiros meses. Deu banho, brincou. Mas, a partir do momento em que eu consegui me virar sozinha, eu não hesitei ir embora. Muitas pessoas, elas temem ser mãe solo. Elas temem seguir uma carreira sozinha. Acreditam que é mais difícil, que é mais complicado. Mas, se você soubesse colocar como mãe e como mulher e se diferenciar, até pro pai também entender que existe uma coisa a ser pai e uma coisa a ser marido, vocês como pai e mãe, e não como marido e mulher, podem ter um bom convívio e não viver dentro de um relacionamento assim, gente. Aceitando ser traída, aceitando mentira, aceitando ser enganada e acabar se submetendo, ficando com alguém que também é casado com o propósito de se igualar a alguém que você não admira. Ou você admira o cara? Porque, como é que você tá dentro do relacionamento, o cara te trai, aí você vai e se admira tanto que ele fez que você vai lá e faz igual? Porque a vingança, ela é um prato vazio, entendeu? Ela é uma coisa que não enche ninguém. Então, é muito mais fácil você sair desse relacionamento, não aceitar voltar, deixa o cara chorar, deixa o cara sofrer, deixa ele se arrepender, não aceita ser manipulada, não aceita ele jogar com o seu emocional, não aceita ele colocar a paternidade em primeiro lugar como se a paternidade fosse ser um bom marido, um bom homem pra você. Não, entendeu? E, provavelmente, se você se dá o valor de sair de um relacionamento assim, onde você é traída, e você estiver solteira, e se envolver com alguém solteiro, que também, às vezes, foi traído, e tem possibilidade de querer algo com você, é muito mais fácil você começar um relacionamento novo e ser feliz. Agora, pra você ver, ficou solteira, conheceu o cara, aí envolveu com o cara que também fica voltando o tempo inteiro com o ex, aí virou bagunça. Não, gente, pelo amor de Deus, é muita confusão pra uma pessoa só. Não entra no meio dessas bagunças, não. Sejam mais pé no chão, sejam mais firmes nas decisões de vocês. Tenham mais cabeça pra tomar escolha. Não fica agindo pelo emocional, não. Porque você tem que saber que ou você controla as suas emoções, ou as suas emoções te controlam. E aí, qual vai ser melhor pra você? Então, toma bastante cuidado aí com ficar se envolvendo com alguém, sem antes você ter decidido o final de algum relacionamento. Isso aí é buraco sem fundo. Uma hora a casa cai, e quem vai sofrer é você. Me manda os stories se você já traiu o seu marido, se você já se envolveu com alguém casado. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.